Sonho entrar a filha cheia, dentro pista muito baixo Mina VIP com sereia, concentrado, monge note e pisaro Sagas passa a garrafa, chora, criatura o pago Armar em falsa tropa, cocô com funiço da fardaro Para aberto, não te quero enganhar, é que entra comigo sem paga entrada Chega comédia de falsa tropa lá fora Hoje em bem, parabéns da borda Cunha niga, silvora, saga Essa é pros niggas do Chile Que só pausa cobrada quando vê garrafa Essa é pra dama do Chile Que só fala contigo quando quer entrada Essa é pro falso tropa brada Essa é pra toda recalcada Essa é pra ti, essa é pro wiki Por causa de dama fatiga obrada Mas se tem real niggas na casa Só quero ouvir barulho Mas se tem gostosas na casa Eu quero ouvir Barulho, barulho É o que faço pra não ouvir esses falsos, man Barulho, barulho Cumprimenta de longe, sem abraços, man Hoje quero bandidas Hoje quero bebida Hoje quero uma vida Na bag tenho real niggas É que 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 tenho real niggas Mas se não tas com a crua Então niggas vão falso de tropa Esse é um falso, tropa Mas se não estás com a crua, então niggas vão falso Essa é pros niggas do Prenda Pros meus niggas do Rangel até o Kazenga Essa é pros niggas da L.S. que saem do K.S. até a da Maia Essa é pra Londres e Luanda, os verdadeiros estão na casa Essa é pra ti, pra mim é o isso e tu sentes o som, então levanta a garrafa Se tá forte, te deixas louco e entras em tronco Se tá forte, dança pra pouco, estás numa hora Eu sinto a vibe, te deixo louco, tu entras em tronco Eu sinto a vibe, dança um pouco, you know I'm alright A meu lado só sem tu love, só sem tu love, só sem tu love A meu lado só sem tu love, porque na back tem rinigas Mas se não estás com a crua, então niggas vão falso Tropa, eixo falso Tropa, eixo falso Tropa, eixo falso Mas se não estás com a crua, então niggas vão falso Tropa, falsa Tropa Mas se não estás com a crua, então niggas vão falso Tropa Tchau 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 Tchau